Tenho oito processos, 48.534, 99, 2009, 49. Recurso administrativo interposto pela empresa Energisa, Minas Gerais e Estrutura de Energia S.A., em face do alto de infração número 4, de 2011, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência da transgressão dos indicadores de continuidade DEC e FEC relativos ao ano de 2008. O diretor relatou, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Em 22 de maio de 2009, a S.F.E. emitiu o termo de notificação 59, dada a constatação de que a Energisa, Minas Gerais, violou os padrões de indicadores de continuidade DEC e FEC, referente ao ano de 2008, em 58, do total de 66 conjuntos sua área de concessão. Em 31 de julho de 2009, a Energisa, Minas Gerais, apresentou sua manifestação, ao citado termo de notificação. Em 8 de fevereiro de 2011, a S.F.E. lavrou o alto de infração número 04, de 2011, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 942 mil, correspondendo a 0,22% do faturamento anual da concessionária. Em 1 de março de 2011, a Energisa apresentou o recurso, em face do citado alto de infração, solicitando que fosse celebrado o TAC com o fundamento no disposto no parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 63 de 2004, e que fosse retificado o valor da penalidade aplicada, considerando os valores adequados das compensações realizadas e a correção de erro material ocorrida quando o seu cálculo. Em 7 de abril de 2011, a S.F.E., em sede de juízo de reconsideração, resolveu alterar o valor da penalidade de multa para o valor de R$ 867 mil, correspondendo agora a 0,20% do faturamento da concessionária, e não acatar a solicitação de celebração de TAC. Em 2 de maio de 2011, a Energisa, visando ter acolhido seu pedido de celebração do TAC, encaminhou o plano de obras associado. Instada a se pronunciar sob a documentação apresentada, a S.F.E. em 23 de setembro de 2011, após diligências realizadas junto à concessionária, opinou pela viabilidade técnica do plano de ações e investimento para a celebração do TAC. Em 16 de março de 2012, a Energisa encaminhou o cronograma de obras atualizado. Ao verificar que cabia correção no valor da multa, a S.F.E., em 10 de abril de 2012, informou a Energisa que o valor da penalidade era de R$ 849 mil, correspondendo a 0,20% do faturamento anual da concessionária, e solicitou o envio do novo plano de obras, o qual foi apresentado em abril de 2012. Em 11 de maio de 2012, a S.F.E. encaminhou o processo com a minuta do TAC para apreciação da diretoria colegiada e o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. A Energisa foi intimada do AI em 18 de fevereiro, enfim, aí tem as datas, mas que atesta que o recurso foi tempestivo. Em seu recurso, a Energisa requeriu a redução do valor da penalidade aplicada, considerando a necessidade de adequação dos valores de compensação relativos à violação do DIC-FIC a serem abatidos no valor final da multa e de correção do suposto erro material ocorrido quando de sua definição. Solicitou ainda que fosse celebrado o TAC visando a adequação do conduto irregular. Com relação ao valor da penalidade, a SFE verificou realmente a necessidade de sua revisão, dando ciência à Energisa sobre a correção efetuada, a qual não apresentou nenhuma consideração adicional sobre o tema. Assim, o valor final da multa foi fixado em R$ 849.260. Quanto à celebração do TAC, a SFE inicialmente entendeu encontrar-se impossibilitada de realizar qualquer análise, uma vez que a Energisa se restringiu a solicitar o seu recurso que fosse firmado o TAC, não apresentando o plano de obras associado, o que respeitaria o disposto na resolução 3.3.3 de 2008. Entretanto, o fato do plano de ações e investimentos não ter sido encaminhado, conjuntamente com a solicitação de TAC, não invalida a solicitação da distribuidora. Tanto sido o TAC requerido no prazo adequado à SFE, ao verificar o fato de não terem sido disponibilizadas todas as informações necessárias para sua análise técnica, deveria determinar à distribuidora o envio destes dados. Cabe ressaltar que a Energisa se antecipou a essa situação e encaminhou a documentação necessária logo após ter tomado conhecimento da posição da SFE em juiz de reconsideração. Assim, considerando o encaminhamento do plano de obras da Energisa e dada a solicitação da diretoria para seu exame e pronunciamento, a SFE concluiu pela viabilidade técnica do plano de ação e investimento para a celebração do TAC. O compromisso proposto pela concessionária atende à finalidade principal do TAC, pois o plano proposto irá beneficiar conjuntos onde ocorreram a violação dos indicadores de continuidade da EGFEC no ano 2008, proporcionando maior flexibilidade operativa e a melhoria da qualidade da energia entregue aos consumidores. Conforme pode ser observado, no quadro abaixo, as obras constantes do TAC são estimadas em R$ 871.959,00. O investimento corresponde ao valor da penalidade aplicada, que no caso foi R$ 849.000,00. Será tratado como obrigação especial nos termos do que determina a resolução 333-2008, a cláusula 12ª do próprio TAC. Aí tem aí a abertura do valor do TAC. A Energiza solicitou também que a aferição do cumprimento das metas do DECFEC, prevista no inciso 4 da cláusula 1ª do TAC, ocorre em 2013, uma vez que as obras ocorrerão em 2012 e seus efeitos se darão no ano seguinte à sua execução. Pleito esse que a SFE entende razoável e como qual concordo. Com relação à minuta do TAC encaminhada, identifico a necessidade de ajuste em seu anexo 3, uma vez não ser permitido a aplicação de penalidade pelo descumprimento da cláusula 10ª, que versa sobre o fórum, onde serão dirimidos eventuais litígios oriundos da aplicação desse instrumento. E também na redação da sua cláusula 5ª, para adequar o prazo do TAC ao período de aferição do cumprimento das metas, conforme a redação apresentada a seguir. Aí tem a redação que deve prevalecer. Dessa forma, acata a proposta do TAC, a qual contém todos os clausos obrigatórios listadas na resolução, estando o processo em condições de ser deliberado. Passa o dispositivo, então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA, contra o alto de infração número 04-2011, SFE, alterando o valor da multa aplicada para R$ 849.260,00 e aprovar a celebração do termo de ajuste de conduta, TAC, alternativamente, a multa aplicada. É o voto. Em discussão? Em votação? Não, eu tenho alguns pontos a discutir, Nelson. O Romero, eu fiquei com dúvida aqui no parágrafo 16 do seu voto, quando você coloca que a empresa não encaminhou todas as informações necessárias. Eu tenho que entender aqui que ela fez o recurso, e aqui a gente está discutindo aquele caso em que ela mandou o plano junto com o recurso, em vez de ser ato específico, ou não mandou o plano? Não, ela não mandou, quando ela entrou com o recurso e pediu a manifestação, e pediu alternativamente a aplicação do TAC, ela só solicitou a celebração do TAC, mas não mandou o plano simultaneamente, com o comitante. Só fez a solicitação? Só fez a solicitação. Aí a SFE entendeu que não caberia o TAC, porque ela só pediu em tese o TAC, que não demonstrou o plano, portanto, na juízo de reclamação, manifestou nesse sentido. Mas, ao tomar conhecimento disso, ela mandou, ato contínuo, o plano, e ainda na fase da análise do recurso que eu estava, que eu estou relatando. Então, ela, tipo assim, saneou o processo no curso do recurso. Mas, não foi no prazo de interposição do recurso, não, foi no curso do recurso. Foi no curso do recurso. É, porque se a gente abrir a resolução 3.3.3, que a resolução, se eu me lembro bem, foi até de relatoria do doutor Sena, ou até eu assessorava à época, o seu artigo segundo da resolução do TAC, foi uma matéria que a gente discutiu bastante, tivemos diversas discussões com as áreas técnicas, com a procuradoria, para saber qual seria o momento oportuno para interpor o TAC. E aí, essa discussão toda, e que eu insisto com bastante presença da procuradoria, ela foi consolidada no artigo segundo, que fala, vou até ler aqui o artigo segundo da 3.3.3. Fala que o TAC poderá ser solicitado por concessionário-permissionário autorizado em serviço de instalação de energia elétrica, no curso do processo de fiscalização estourado, a partir do recebimento do termo de notificação pela notificada, até, e aqui a gente coloca o prazo final, até o prazo para interposição do recurso. Ou seja, é no artigo... Solicitação do TAC, não é que está visto? Isso, solicitação do TAC. Solicitação do TAC. É, mas vamos avançar aqui, assim, já temos uma jurisprudência firmada aqui no colegiado. E aí, o artigo terceiro, ele coloca que a solicitação será encaminhada em ato específico à superintendência de fiscalização da ANEL, a que a matéria seja feta, que deverá elaborar análise técnica sobre o pedido. Então, sempre teve-se a interpretação, que até é objeto agora de ser reformulado essa resolução, está em discussão, mas o que está válido hoje a 3.3.3, é que ao se pedir o TAC, deve já ser encaminhado em conjunto com o TAC, o plano do TAC. E eu me recordo que tem vários julgados aqui no colegiado nessa linha. Se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui no nosso site na internet, eu já encontro dois, dois processos. Tem um aqui da CELP, tudo julgado aqui em 2011, onde o colegiado aprova por unanimidade o seguinte entendimento. É que o pedido de celebração do termo de ajuste de conduta, o TAC, isso é no caso um pleito da CELP, né? Ele não pode ser acolhido, pois na esteira do entendimento firmado pela diretoria, esse acolhimento pressupõe que tenham sido apresentadas as especificações técnicas e econômicas do ajuste, o que não foi feito pela CELP. Ou seja, no momento que faz o pleito. Mas no momento que faz o pleito. Exato. No momento que faz o pleito. Outro julgado recente é o caso da CEPISA, onde também o colegiado conclui por unanimidade, da seguinte forma, que na espécie, em razão de a CEPISA não ter instruído seu pedido com qualquer especificação, aí daí a pergunta que eu lhe fiz era se ele fez só o pedido ou era só a complementação. Então, no caso, eu acho que esse caso que está em apreço aqui, em análise, guarda total similaridade aqui com o da CEPISA, onde foi a seguinte conclusão, que em razão da CEPISA não ter instruído seu pedido com qualquer especificação técnica ou econômica, não é possível a celebração do TAC alternativamente interposição da penalidade aplicada por meio do auto de infração tal. E, por fim, nessa própria instrução aqui da CEPISA, se a gente abrir aqui o voto, tem um parecer da Procuradoria, parecer de 749 de 2010, em seu parágrafo 35, ele conclui que a não apresentação de petição específica por si só não impede a celebração do TAC. Aqui ele está avaliando se, de fato, ou é o comando do artigo 3º da 333, que tem que fazer uma petição específica e não vir um documento junto com a análise do recurso. Mas ele pondera que isso aí, você usa aquela motivação, o princípio da instrumentalidade da forma, e vem de ser esse vício. O fato dele não ter encaminhado específico, mas que veio com o anexo do recurso. Mas, no fim, ele faz a seguinte ressalva, que desde que o agente apresente no corpo do recurso um projeto completo com as especificações técnicas e econômicas, isso permite ser analisado ao TAC. Eu vi que no voto proferido está muito claro que o TAC proposto, ele, a princípio, me parece que atinge os seus objetivos, está bem consolidado, aderente a 333. Mas há uma discussão prévia que tem que ser enfrentada, se é cabível ou não. Pelo que a gente tem pactuado aqui no colegiado, e é assim de forma congruente com as decisões tomadas em outros casos, o TAC, ele só pode ser firmado caso, quando o prazo limite a interposição do recurso, já venha com o plano. Poderia ser feito um ou outro ajuste no momento de interposição do recurso no plano. Mas nunca nessa linha de apenas formular o pedido, sem ao menos apresentar esse plano. Até porque, quando a gente estaria ferindo a resolução 333, porque a resolução, ela coloca no seu artigo 2º, o prazo definido, que seria o prazo de interposição do recurso. Porque senão fica muito vago. Esse pedido pode ser feito quando? Daqui a dois meses, daqui a três meses, a apresentação desse plano. E esse foi um ponto também, de quando da elaboração da 333, até me lembro, até o Romário, assessor do doutor Julião, participou bastante, contribuiu muito nesse processo. Na época, ele era assessor da doutora Juíza. Foi até objeto de vista essa deliberação dessa normativa pela doutora Juíza, onde agregou valor aqui à proposta inicial encaminhada pelo doutor Sena, onde, de fato, foi contemplada essa questão. A gente tinha que ter um horizonte muito claro, muito bem delineado. Por isso, desde a origem, tinha-se um entendimento que não era apenas a sinalização do agente, a manifestação, a intenção de fazer o TAC, e sim apresentar o plano, podendo, eventualmente, um ou outro ajuste. Mas o plano tinha que ser apresentado. É por isso que eu questiono se não seria o caso de a gente analisar com esse enfoque. Não, eu tinha um entendimento, uma lembrança, que isso já tinha sido, não assim que ele apresenta o pedido sem apresentar o plano efetivo. Não é isso. Isso jamais eu concordo. Nós já deliberamos casos aqui que só o pedido não é suficiente para depois elaborar o TAC. Como aqui, na verdade, eu entendi que no curso da instrução do processo, ele pediu o TAC e ainda antes de analisar o recurso, ele preencheu os requisitos lá necessários, o plano de obras, para permitir a assinatura do TAC. Eu tinha entendido que essa questão já estava, de alguma maneira, tem precedente nesse sentido. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o processo de pauta e vou analisar com essas, com esse precedente que você mencionou aí, e verificar, porque, no mérito, independente do que está lá, mas aí tem que ver se não está desatendendo a norma, eu concordo que essa é uma preocupação válida, importante, é que eu até entendo que isso aqui não deveria ser nem no momento da manifestação o termo de notificação. eu entendo que deveria ser até depois, eu acho que é isso que está caminhando na própria revisão da norma, mas a norma ainda não foi revista. Então, aqui, se isso que está sendo proposto aqui de alguma forma desatende o que está na norma, é claro que eu concordo que não cabe. Então, eu vou tirar de pauta e vou complementar a instrução olhando essas outras situações só para ele colocar aqui, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, eu estou me baseando aqui na instrução do próximo, é do despacho 130 de 2011. O despacho 130 de 2011 é uma análise muito similar a essa nessa linha de argumentação. O despacho 130 de 2011, deixa eu só ver aqui o que ele fala, é da Cepisa. A gente é boa analisada nisso, eu acho que o André realmente tem razão, porque eu acho que o Governo Ajuda libera muito nessa linha mesmo, embora eu acho que é muito ruim, por isso que nós até encomendamos a mudança na norma mesmo lá, porque eu acho que é sempre vantagem você poder fazer o investimento desse no lugar da multa, até que a gente, inclusive a gente aprova o tipo de investimento, que dá realmente retorno para melhoria de qualidade, e com custo baixo para o consumidor, que não vai pesar na tarifa. Mas de fato, nós já temos esses precedentes que a gente vai ter que dar uma olhadinha.